Gabriel Silfatelli, Silfatelli, um beijo Gabriel. Boa noite o Chico, a KTM vale a pena? A revenda e peças de reposição são ruins mesmo? A vinda da Abajagem para o Brasil vai melhorar a situação da KTM? Gabriel, um beijo para você. A KTM vale a pena, é uma marca boa, as motos são excelentes, mas no Brasil agora, nesse momento, Gabriel, não vale. Por quê? Porque o pós-venda é péssimo. A marca antes era representada pela Dafra. A Dafra montava as motos, monta ainda as motos da KTM, mas ela, além de montar, ela representava. A KTM saiu da Dafra, e eu lembro muito bem, porque eu era patrocinado na época, acho que era 2018, eu era patrocinado da Dafra, e eu conversava muito com o pessoal da Dafra. E aí teve uma época que eu estava dizendo, pô cara, e aí, vocês não vão trazer a KTM para o Nordeste e tal? Vocês não vão aproveitar os concessionários aqui do Nordeste para trazer KTM e tal? E aí eu conversava com o pessoal do marketing, na época, eu me lembro, e o Ricardo, o cara muito legal do marketing, não sei se ele está lá ainda, mas um beijo para o Ricardo, marketing da Dafra. Repito, não sei se ele está no marketing ainda, mas era muito atencioso comigo, e ele fez, Chico, eu não posso falar nada agora, no momento, sobre a KTM. A gente vai ter uma reunião com eles, eu não posso, inclusive, ele não me autorizou a te falar nada sobre isso. A gente vai ter uma reunião com eles e tal, isso foi em 2018, tá? E a gente vai, a gente está com a situação com a KTM, eu estou te falando aqui, mas você não pode falar publicamente. Ele me contou o que estava rolando e eu não podia falar, tanto que eu nunca falei isso, tá? Nunca. Eu nunca dei notícia, nada. Os outros canais deram notícia porque eu não sou canal de notícia. E eu já sabia disso. E aí foi para uma outra empresa, a representação da Dafra, desculpa, da KTM, foi para uma outra empresa, que eu nem sei mais o nome, eu lembro que eu falei isso na época, houve a transição da Dafra para essa empresa, a Dafra não fazia nada com a KTM, nada. Botou aí duas concessionárias, ou três, acho que tem BH, tem São Paulo, e nada. Essa outra empresa, pior ainda, pior ainda. E o fim, assim, o fim da picada da KTM aqui para mim, no Brasil, foi quando eu vi o Madeira Performance, receber KTM lá, Madeira Performance é um dos melhores mecânicos do Brasil, ele tem um canal aqui no YouTube chamado Madeira Performance, e o Madeira é um cara muito respeitado, é um cara muito sério, e ele trabalha com motos de sinistro. Ele recebeu algumas KTM, só que quando ele ligava para a KTM para pedir peças de reposição, os caras não sabiam nem a referência da peça, cara. Nenhum código de referência os caras sabiam, para você entender o absurdo. Então, assim, ele simplesmente deixou de atender KTM. Ele não recebe mais moto KTM lá na oficina dele, que é uma das melhores oficinas de São Paulo. E aí? Por quê? Porque nem a própria KTM, que está representada por uma empresa aqui no Brasil, consegue número de série lá para peça de reposição. Não sabe, está perdida. Então, eu não recomendo o KTM por esse motivo. O pós-venda é péssimo. É péssimo. Para não dizer inexistente. As motos são em excelência. Eu teria uma Duke 390 fácil. Fácil. Teria uma Duke 390. Mesmo. Acho incrível. Eu gosto do ronco, do som. Teria, gente. Mas, agora, nesse momento, eu não recomendo nenhuma KTM aqui no Brasil. E aí vem a segunda pergunta, muito boa, por sinal, do Gabriel. Se, com a vinda da Bajaj, a situação da KTM pode melhorar? Sim, pode melhorar. Porque, todo mundo sabe, para quem não sabe, Todo mundo sabe, mas para quem não sabe, A Bajaj é dona da KTM. Então, eu acredito que sim, num segundo momento, não agora, A Bajaj, e isso eu acredito mesmo, tá? Não estou achando... Ah, talvez... Eu acredito que isso vai ocorrer. A Bajaj vai dar um peteleco nessa empresa que está representando, Provavelmente esperar o contrato vencer. Se já não venceu, Dá um peteleco e vai tomar a operação da KTM aqui. Aí sim, vocês verão a cobra fumar. Porque vai vir moto grande, vai vir moto... Vai vir big trail para cá. Vai ter moto de tudo quanto é jeito para brigar. Por quê? Porque é a própria dona que está engordando o boi. O olho do dono é quem engorda o boi. E não um atravessador. Não uma empresa que está lá intermediando. Como a JToledo, a JTZ, Essa empresa que faz intermediação com a KTM. Essas empresas, elas só fazem, em alguns casos, atrapalhar. Aumentando o preço demais, porque eles querem a margem de lucro. Não tendo uma boa comunicação com o público. Não entregando um bom pós-venda. Então, acredito que sim, com a vinda da Bajaj. Daqui para alguns anos, a KTM desembarca no Brasil, de fato. E a Bajaj vai abrir a sua rede de concessionárias. E vai ter lá a KTM junto. Mas não é agora. Não é agora. Eu vejo isso para daqui a dois anos. Mas não agora. 2024 para 2025. Mas é isso. Eu gosto das motos da KTM. Teria. Mas, no momento, não. O ideal é esperar a Bajaj chegar. O arriar das malas da Bajaj. Vamos observar. E eu acredito que a Bajaj, fazendo toda a receita de bolo certa, a KTM vem e vem direto pela sua proprietária, que é a Bajaj. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto